Joga a mãozinha e bate na palma da mão Eu arrumei um lancio certinho O que me dá carinho é gente boa Mas não me aguentou Meu celular toda hora tocando Vibrando os amigos me chamando Já sabem que eu vou Eu não me acho elas que tão procurando WhatsApp, tá bombando, estourei no Instagram Tava marcado um cinema Deu problema, tem esquema Então é hoje, eu chego amanhã Amar eu amo muito Presta que eu presto pouco Como é que eu vou ser santo Se tá todo mundo louco Amar eu amo muito Presta que eu presto pouco Largado ou amarrado Se chama é nóis de novo Amar eu amo muito Presta que eu presto pouco Como é que eu vou ser santo Como é que eu vou ser santo Se tá todo mundo louco Se tá todo mundo louco Amar eu amo muito Presta que eu presto pouco Largado ou amarrado Se chama é nóis de novo Eu sou solteiro, quero namorar Namorando quero tá solteiro Sempre é mal sair pros parceiros Eu escolho o queixão primeiro Eu sou solteiro Valeu gente Que querido Jornalho do Frederico